Que já ouviu ter um vão ou engajado com o bom dia? É velho, eu não tenho que viver na Igreja Universal, não tenho que viver malado, não tenho que viver com surrita, não sei com o depetito melhor. Não tenho que viver com uma espécie, não tenho que ver com uma espécie, não tenho que viver com duas espécies. Não tenho que viver com surrita que tenha fias feitas para fr gaugeir. La verdad, miserável. Não, porque eis,alyudi e depois andamos para a loja lá. Está meio que ngain e ellerari a düsa para sem café. Vamos ter que viver na Igreja Universal, não tenho que dormir todo encesse. Então, para출 com um desmoronço eEP. Não tenho que fazer um espaço来go em cima da ikeridade, e me lê a letra para o bairro do bairro. Não tem condições. Não tem condições para achar o bairro de letra. Quando entrar na Igreja Universal, não tem que mandar um paquete a manjer. Mas o bairro é bem ou menos um paquete a diri com um envelope lá dentro. E dizemos assim, Madame, tire-se a terminar. Mas se eu meter a manjer na aplicação, o bairro vai mudar. É velho. Não tem fé em uma aliança de lhe ter. Depois disso, o bairro vai começar a mudar. Não tem esse bagulho, porque não tem que revelar nenhum cheio quanto é que o bairro tem a ocupe para ele. Dizemos assim, não tem muita fome, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Porque se eu fornecer, eu vou dizer que alguém vai ter uma parte de uma que custa cerca de 500 mil reais. Não trabalha para a casa, não trabalha para a mãe mesmo. E um cadê, isso é para a gente. Porque não tem nada que ir ao hotel, não tem nada que ir ao hotel. Não tem nada que ir ao material. Não tem nada que ir ao hotel, não tem nada que ir ao hotel. E não tem nada que ir ao hotel. E não tem nada que ir ao hotel. E não tem nada que ir ao hotel. Isso é o mesmo que nos capacitamos em todos os dias, estamos indo em uma direção, lindos e lindos, nos guiamos em todos os dias, em todos os dias, que se você fornecer, dizem em 15 dias, nós estamos esperando em um outro lado. Nós estamos esperando em toda a minha direção, para fazer um negócio, la verdade, na lissiva, e se acotar o meu filho, e isso é um projeto para o projeto. Isso significa que não é acampar, não é acampar, não é acampar. Não é acampar, absolutamente. Mesmo se eu fomem à igreja, comérs, com tudo de bagagem fomem, não é fomem. Não é fomem. Não é fomem em quarentena. Não é empêche de vir e engajar. a que o hotel bonde a não fidelite a que bonde, no quem be, fidelite não a que bonde. Sansão meter lá vi, o sul hotel bonde a, um cara de paguem lá vi, acho que base lá vi a, se comunhão ganha avec bonde. Quem be não é lá fora?